Bom dia pessoal, sou o Genesi Titânico, mostrando pra vocês em primeira mão a feira de gado da cidade de Pernambuco, certo? Hoje é quarta-feira, é dia de feira, vejam aí como tá, muita lama, certo? Mesmo assim eu tô aqui fazendo esse conteúdo especialmente pra vocês, certo? Genesi Titânico, inscreva-se! Bem pessoal, começando aqui eu tô no primeiro, primeiro burral, mostrando pra vocês, certo? Vou tentar aqui fazer a pesquisa de preços, não sei se o senhor vai ser cortês em passar o preço e outras informações, mas eu vou tentar, ok pessoal? Peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos seguindo! Olha aí pessoal, o Snellori aí pintado, olha que massa pessoal, veja aí! Muito bom pessoal, veja aí! Olha só os preços, senhor, por favor! A 3 mil! A 3 mil, né? Tem dois maiores aí que eu sou! Beleza! A 3 mil pessoal, vejam aí! Certo? Olhem só! Curtam, compartilhem, ok pessoal? Vou perguntar ali se ele passa o contato, que fica bem mais fácil, certo pessoal? Olha só! Dois maiores, tem um bezerrinho ali pequeno Tá dando mais um girar aí no gado, olha! Os 3 colocou! Aí eu... Eu fiz! A 5 mil, tá dando mais um girar aqui no gado, tá dando mais um girar aqui no gado, olha! E aí? Ok! 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 Fala com o... Niko! Niko! O senhor é da onde? Ele é de... Certo? É isso aí pessoal! Compartilhem, certo? E vamos de vídeo! Vamos ver muito bonito aqui! Olha! Sensacional pessoal, essa boiada dele! Sensacional! É isso aí pessoal, vamos lá! Vamos fazer mais conteúdo! Vamos lá pessoal! Vamos para o próximo! Vamos para o próximo! Próximo curral! Beleza? Tá vendo aí! Lá vem negócio de braba aí! Vai! Vai! Vamos lá! Vamos ver se ele vai passar pessoal! Vamos ver se ele vai passar pessoal! Entrou! É isso aí! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Vamos ver se ele vai passar pessoal! Vamos ver se ele vai passar pessoal! Vamos ver se ele vai passar pessoal! Vamos lá! Pessoal! Estou aqui em outro curral! O outro estava lá escolhendo os animais! Certo? Aí Enquanto eles estão lá escolhendo os animais Pra ser vendido, eu tô aqui no próximo Mostrando aqui o preço a vocês, beleza? Vejam só Vou entrar aqui E vou fazer a pesquisa mais de perto Beleza? Vejam só, pessoal Olha Bom, né, pessoal? E aí, tudo bom? Tudo bom? Quais os seus preços, senhor? É, dá uma rota aí pra touro aí Isso dá uma rota aí pra touro A ver um Florença ali, olha Os preços aí Dá uma rota aí pra touro é a 4 mil Ok Tem três lá aí pra touro Tem três aqui, pessoal, que é pra touro, viu? Vejam só aí Olha, esse ali mesmo é um deles Muito bom aqui, viu? Olha só O senhor pode deixar contato, por favor? É 87 9808-8550 Certo Fala com? Robércio 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 Certo O senhor pode repetir mais uma vez aí os preços, né? Os preços a partir de quanto, senhor? Oi? Os preços a partir de quanto? Pode repetir mais uma vez? 4 mil euros da rota Certo Então vamos lá, pessoal Vamos Pessoal, aqui tô em mais um curral mostrando aí pra vocês os animais Beleza? Eles estão vendidos, mas vou deixar aqui registrado pra vocês Certo, pessoal? Vejam aí Foram vendidos aí, né? Isso é a 1.600 Foram vendidos a 1.600, né? Foi vendidos a 1.600, né? Olha só, pessoal Top de luxo, né? Olha É só, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Deixa o joinha, deixa o comentário da cidade onde você tá assistindo o vídeo É super importante aí, beleza? Curta, compartilhe E vamos lá, pessoal Vamos pro próximo curral Valeu, obrigado Valeu Vamos seguindo, pessoal Mais um curral 4.200 aí A partir de quanto? 4.200 até 15.500 Certo Vem aí, pessoal Tô em mais um curral aí mostrando pra vocês os animais que estão disponíveis Vejam aí, olha Beleza? É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Vamos lá, vamos de vídeo Pode deixar o contato, por favor? 9.9.16.30.142 Falar com? Doitinha Ok É isso aí, pessoal Curta, compartilhe Vamos lá, vamos de vídeo Mais um curral aqui, pessoal Pra passar o preço Certo? Aqui é o curral do Neto Tem um dos melhores animais aqui da feira Vejam só Dá uma rodadinha aí pra vocês Em seguida perguntarei o preço Ok? Olha só Aqui é assim, pessoal É na lama mesmo Olha Ok, pessoal Vamos ali perguntar os preços Quais são os preços aqui, Neto? Por favor? Por favor Dois mil Dois mil Dois mil, pessoal Aqui, viz Tá, dois mil Beleza? Olha aí, ó Pode deixar o contato, por favor? 87991423789 É isso aí, pessoal Fala com o Neto Valeu, Neto Obrigado Vamos no seguinte, pessoal Tô aqui, pessoal Procurando Currais aí Que o dom esteja Certo? Olha como é que tá hoje A única coisa que eu peço, pessoal É que vocês deixam o joinha Enquanto tá assistindo o vídeo, certo? Porque a gente tá sacrificando aqui Ó, o boi aí Ó, o boi Bora Batalhar, é? Olha só, pessoal Ô, Galego, hein Cadê o GTA pra eu tirar lá? Vamos lá, pessoal Vamos procurar o conteúdo Tô em mais um curral, pessoal Vejam só Aqui, ó Olha Olha, pessoal Mostrarei, pessoal Em seguida, perguntarei o preço Beleza? Vejam só Olha Ok Aqui a lama tá parecendo alfininho Olha aí Como vocês tão vendo Veja aí os animais É um dos mais brancos, pessoal Alguns que não conseguiam Se sujar ainda com a lama Olha É manso Certo? Olha aí Muito bom, pessoal Olha Ixi Tá quanto, senhor, aqui? 2,3 Pessoal, tá 2,3 aqui, vis? A 2,3 Olha, vejam só a qualidade, olha Vê? 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 Apesar da lama Ainda continua branca Olha Ok, pessoal? É isso aí, pessoal Curta, compartilhe E vamos de vídeo Obrigado, viu, senhor? Tá Vamos lá Olha, pessoal Tô aqui em mais um curral Vou mostrar pra vocês Vejam só Olha só, pessoal Aqui eu não vou precisar descer Mas tô mostrando aqui Aqui ainda é melhor Olha, é isso aí É, é isso aí Tudo? Dando giro aí, pessoal Não avisa errada Vai Certo, pessoal? O senhor tá ali Conversando com o cara Mas vou tentar Me informar o preço Do Da anelourada Beleza, pessoal? Sim Pessoal, eles estão a 1.850, pessoal Beleza? 1.850 aqui, olha Beleza, pessoal? 1.850, pessoal? Pessoal, compartilhe Curta o vídeo, certo? Vamos fazer ele girar aí Beleza? Tem que compensar aí O pobre do YouTube Que tá aí, ó Pisando na lama Compartilhe Curta Deixe comentário Certo? E vamos seguindo Não, não mexe com isso não Mas Beleza Vamos lá, pessoal Vamos pro próximo Curral, certo? Vamos lá É isso aí, pessoal Perguntei o contato Só que ele não quis Deixar Disse que não mexia com isso Mas Vocês viram Que ele passou o preço Então Já é um bom começo, né, pessoal? E vamos seguindo Lá vem o pedão ali O vânio Beleza? É o boiado É bem bacana lá Olha os boi É mocho É mocho Eu fiz um vídeo lá Apaga na promessa Que eu ainda posso ser postado no canal É mesmo Olha, pessoal Perguntei uma promessa aqui A gente te reclama no porral aqui, ó De sábado é no chão Já fiz, já Já fiz? Vou mandar pra você postar no canal Não, mano, que é pra nós postar lá Quarta-feira Não tinha lama, não É? E tem facebook Na outra quarta-feira Tem relama E o cerrabo no chão, ó É isso aí, pessoal Vamos lá Hoje tem lama, viu, pessoal? Muita lama Olha Vamos lá Vendo de mil contos E vendi uma de cerrada Delora aqui em 2007 Que é mó do povo Vendo lá no Piauí O Vendendo Agradeço a meus amigos do Piauí Sebastião Leal Humberto Lina Cana Vieira Marco Parente Que é blando de sala Antônio Almeida Meus concorrentes lá Olha a relação Passou aqui Ligado Ligado aqui Vendendo de lá Já gastei a grana aqui É mil e quinhentos contos Vendendo de lá Toda vez que tu faz Comissão aqui É do YouTube O senhor é de que cidade? Sou da cidade de Camila E da cidade de Piauí Do estado Ah, beleza Moro no povoado Chamado Santa Fé Certo Santa Fé lá É um povoado bom Ok O senhor tem telefone pra deixar? Meu amigo Você perdeu a luta Pergunta aqui O senhor tem telefone pra deixar? Não, tem não Certo Ok Mas é isso aí pessoal Ele vendeu aí Os animais deles Ves? Eu ainda quis dizer Que ela é mil e quinhentos Não sei se vocês viram O pessoal O vídeo do desembarque ontem Ele passou que era Mil e trezentos cada Sabe Quarenta e oito Deserro Ao todo Era cinquenta e dois mil reais Certo pessoal Que ele tava passando aí Passou ontem no desembarque Terça-feira Não sei se vocês viram O meu vídeo Mas foi isso Aí ele tá passando aqui Pra dizer que já Vendeu os animais Ok pessoal Então É isso aí Vamos de vídeo Pessoal Eu tô aqui No curral do Ivan Certo? Ele tá aqui Negociando com o senhor Ali Olha Vou dar um giro Aqui pessoal Mostrando os Bezerros dele Vejam aí Olha só Garrotada de luxo Certo pessoal? Olha só Boa né pessoal Eu tô Vendendo de quatro Vendendo que é pra você Contra aí Ivan Contra o jupinho aqui Menos os dois de cabresto aí Tira aí Tira aí a guarda de novecento Isso Pra quanto nem o Ivan aqui? Tem todo o preço aí A parte de três e quinhentos tem Beleza É isso aí pessoal Curta, compartilha, inscreva-se no canal Olha só Dois trocinha Este Isso Contra o jupinho O que ele tá comprado? Contra pra fora Ele tá um pouco ocupado aí pessoal Negociando, beleza? Perguntarei o telefone Se você estiver interessado É só entrar aí Contra o jupinho Beleza pessoal? Ivan, deixa o contato por favor 98, 18, 49, 37 Certo É isso aí pessoal Vamos lá Olha pessoal Aquele curral que eu passei Vejam aí Beleza? Acho que foi o segundo que eu passei Sei lá, o terceiro Certo? Ele tava ocupado aqui Mas agora eu vou perguntar o preço aqui Viu? Olha aí Bom dia senhor Qual é o preço aqui senhor? O senhor pode me informar Tá dois e duzentos aqui Viu pessoal? Beleza? É isso aí pessoal E vamos lá Vamos de vídeo É isso aí pessoal Muito obrigado aí Vocês Acompanhar o canal Certo? Acompanhe também o de Pepe Florença Que acabou topado Aqui é o GNSI Do canal GNSI Pitânico 1 E GNSI Pitânico 2 Quer dizer GNSI Pitânico e GNSI Pitânico 2 Beleza? Curta, compartilhe Inscreva-se Beleza? Forte abraço pessoal Até mais e Fui